Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank como operadora de celular. Como é que é Nubank como uma operadora de celular? Será que vai vir mais um operador de Nubank que vai estar por trás disso? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Sempre que uma empresa vai abrir seu capital em uma bolsa de valores, ela precisa enviar um monte de documentos com detalhes sobre os negócios. E essa é uma ótima hora para descobrir planos e risco. No caso do Nubank, que está preparando seu IPO na Bolsa de Nova York, ficamos sabendo que a companhia tem telecomunicações entre seus planos. O Teletim observou que a papelada enviada a Secrets and Exchanger, órgão responsável por regulamentar o mercado financeiro nos Estados Unidos, há uma sessão chamada Setores Adjacentes. Nela, o Nubank diz acreditar que há oportunidades significativas para levar seu modelo de negócio para outros ramos e levar disrupção a mercados consolidados. Por exemplo, acreditamos que há oportunidades similares para simplificar o cotidiano dos nossos consumidores pela disrupção de modelos existentes em setores como e-commerce, planos de saúde e telecomunicações. Atualmente, a única conexão existente entre a fintech e as operadoras é venda de recarga de celular por meio do aplicativo. Outros bancos também apostam em telecom. Fazer um pouco de tudo e oferecer muitos serviços em um único aplicativo é uma tendência principalmente nos setores de e-commerce, delivery e financeiro. Como é o caso aqui, o Nubank não seria a primeira empresa a expandir suas atividades para sua própria operadora. Em todos os casos, a estratégia parece ser a mesma, lucrar com outros serviços, já que os produtos bancários dos bancos digitais quase sempre são isentos de tarifa. O Banco Inter, por exemplo, relançou recentemente sua Intercell. Ela é uma operadora virtual, tecnicamente uma MVNO, ou Operadora Virtual Móvel de Rede, que usa a rede da Vivo, os planos são pré-pagos e oferecem cashback como atrativo. O Inter também tem presença nas outras duas áreas mencionadas pelo Nubank, como marketplace integrado ao aplicativo, com cashback e uma parceria com a Qualicorp para vender planos de saúde. Outro banco que vende planos de telefonia é o BMG, ele cede a marca para a Surf Telecom vender planos de celular com pagamento mensal. A Surf, aliás, oferece planos de diversas marcas, desde times de futebol até o Laricel da atriz Larissa Manoela. A MVNO usa a rede da TIM. Já o C6 Bank usou uma tática diferente à Fintech, não tem sua própria operadora, mas conta com uma parceria com a TIM, que oferece mais internet e cashback em diferentes produtos da Telecom. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Pois é, o Banco Inter é o disparado aí, literalmente. Já trabalhou com a TIM também, saiu, veio trabalhar com a Vivo, a maior operadora praticamente em sinais aí do país. E o Banco Inter está muito satisfeito, inclusive com a Vivo, né? Tanto que eles estão aí relançando a sua nova barceria com a Intercel. O C6 Bank, por sinal, também trabalha com operadora de celular, a TIM. Tanto é que o C6 Bank e a TIM anunciam quer um cartão Black? Peça o seu TIM Black e peça o seu cartão junto ao banco de tal C6 Bank. Podendo ser aprovado ou não, lógico que passa por análise de crédito, mas é uma tendência de mercado. O Banco Inter fez algumas pesquisas, também aí para nós, para seus clientes, perguntando se os clientes que tivesse a operadora de celular ativa junto ao banco de tal, se eles terem interesse de ter um cartão de crédito, pagar tarifa e coisa parecida. Então, está rodando umas pesquisas do Inter para seus clientes responderem. Quem sabe virá novas oportunidades aí para o mercado. E o Nubank, segundo a nota, pode ser que realmente ele venha trabalhar também como operadora de celular, né? Dentro do seu super app, poder aí trabalhar com operadoras, com chip, como o Inter faz, como o próprio C6 Bank está fazendo. Isso é uma tendência, logicamente, porque pega o Banco Inter, por exemplo. Dentro do super app, vocês compram até plano de saúde, plano odontológico, né? Seguro de carro, entre outros mais. Até mesmo financiamento imobiliário. Então, o Inter é um banco que realmente ele está muito à frente dos demais bancos digitais e lançando aceleradamente novos produtos. O Nubank, muito atrás dos grandes bancos digitais, como o C6 Bank e o Banco Inter, mas vem engatinhando, sim, lançando novos produtos, desenhando novos serviços dentro do seu super app também. Vamos aguardar para ver se o Nubank lança esse chip, essa operadora, no seu super app. Aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Luciano Scheimer, um grande abraço. Elton Ferreira, um grande abraço. Claudio Games, um grande abraço. Nivaldo Lopes, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus. Música Legenda Adriana Zanotto